Olá pessoal, hoje eu quero passar pra vocês uma receita muito fácil que é a receita do veneno de baratas caseiro então olha só os ingredientes a gente vai precisar de açúcar refinado, aqui eu tenho duas colheres vão ser partes iguais de açúcar refinado e bicarbonato de sódio eu peguei duas colheres de cada um o bicarbonato de sódio é aquele produtinho que a gente encontra naquela parte dos temperos naquela seção de temperos do supermercado, lá onde fica a pimenta do reino ele parece um sal e o açúcar de preferência refinado então a gente vai pegar esses dois ingredientes e vamos misturar aí o que vai acontecer, o açúcar ele vai atrair as baratas né e o que vai matar é o bicarbonato de sódio que vai ter ele vai causar uma reação e então o açúcar vai servir como isca aí pra isso, pra fazer as nossas iscas nós vamos usar, eu vou usar aqui tampinhas ó, você pode pegar tampinha de qualquer coisa tampinha de garrafa pet, tampinha de um potinho de fermento esse aqui me lembra de um pote tá, aí vamos colocar nessas tampinhas colocando, não precisa colocar muito então tá aqui, então agora essas tampinhas eu tenho que espalhar pela casa colocar onde as baratas passam né, tipo debaixo da pia né, naquela parte ali debaixo da pia nos murinhos, dentro do banheiro assim enfim, você tem que colocar no lugar onde você vê a barata passando e aí que a barata vai comer ela vai voltar pra toca dela enfim, é bem bem eficiente esse veneno outra dica que eu quero dar também muita gente falando que não consegue eliminar as baratas bom, esse veneno aqui é um veneno caseiro ele funciona né mas tem também aqueles venenos industrializados como aquele veneno de isca ele é mais potente né enfim, tanto um quanto o outro se você localizar bem o veneno onde a barata tá passando ele vai eliminar sim aquele aquele veneno de isca que eu esqueci o nome eu acho ele infalível esse aqui ele é o mesmo ele age da mesma forma só que ele é um pouco mais fraco por ele ser caseiro né mas tanto um quanto o outro todas as vezes que eu usei sempre deu certo sempre funcionou acabou com as baratas então é isso aí fica a dica se você gostou clique em gostei se inscreva no nosso canal super abraço e até mais